Presidente, saudações. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, o governador de São Paulo, João Dória, acabou de anunciar a utilização, a aplicação da vacina agora para janeiro desse ano. E aí eu lhe pergunto, essa vacina anunciada agora pelo João Dória, já tem o ok da Anvisa, não tem? Qual é a situação dessa vacina, por gentileza, presidente? Butantan. Butantan. Nenhuma das quatro vacinas em desenvolvimento no Brasil apresentou protocolos de registro, portanto, objetivamente respondendo sua pergunta, nenhuma das quatro tem o aval da Anvisa para uso amplo neste momento. Muito obrigado. Eu queria saber quando que vai ter, que eles devem ter dado entrada, imagino, pelo menos assim como nos outros países. Lembrando que o Dória falou que começa dia 25 de janeiro, no uso emergencial, né, para trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas, depois tem 75 anos, 8 de fevereiro, depois 70 anos, 15, 65, 22 de fevereiro e 60 anos, primeiro de março. Então, como funciona isso, assim, qual que é o prazo? Imagino que devem ter dado entrada, você pode falar das quatro vacinas, quando que a gente pode esperar essa aprovação, caso, obviamente, cumpra os requisitos, né? Importante frisar que nenhuma das quatro deu entrada em nenhum documento para registro. Então, não temos protocolos de registro para serem analisados. Antes dos protocolos de registro, nós temos que ter em mãos todos os documentos dos estudos clínicos fase 3. Eles ainda não se encerraram, portanto, não temos os documentos dos estudos clínicos fase 3. Eu diria que, nesse ponto, o cronômetro da Anvisa está esperando o momento de ser destravado, para, a partir daí, começar a contar o tempo. O que esperamos, isso, inclusive, faz parte de uma de nossas resoluções, é que, para concessão do registro, tenhamos 60 dias, até 60 dias, para efetuar essa análise. Agora, é importantíssimo frisar o entendimento desse tempo. Serão 60 dias, se os documentos que recebermos no primeiro dia, estiverem rigorosamente perfeitos, sejam diamantes irretocáveis. Se não forem, caso exista a necessidade de um maior esclarecimento ou de um maior apontamento de detalhe, esse dossiê é restituído ao desenvolvedor, que, então, proverá o ajuste que for necessário. Nesse momento, o nosso cronômetro, ele para. Porque não seria razoável entender um tempo pré-estabelecido recebendo dossiês com imperfeições. Não é possível brincar nessa hora. Nós estamos falando de coisa muito séria. Isso não é brincadeira. Dar o atesto a uma mãe, a um pai, a um esposo, a uma esposa, que pode usar essa vacina com segurança, qualidade e eficácia. E esse atesto, no Brasil, é feito pela Anvisa. Então, tratamos com a seriedade que o assunto demanda. Obrigado. Obrigado.